Quero ver tu dançar, quero ver tu descer Desce, desce e com a mão joelhinha Quero ver tu dançar, quero ver tu descer E com a mão Na saliência, a favor do instrumento Então sente a potência Mostra o teu talento, quero ver se arrebenta Se prepara, novinha, tá na hora de sentar Novinha, desce, desce lentamente Depois tu sobe, aceleradamente Novinha, desce, desce lentamente E desse jeito tu deixa o clima quente E desse jeito tu deixa o clima quente Vem que tu não vai se arrepender Aproveita que agora é pra valer Se ela te goza e faz o teu movimento Eu quero ver se tu aguenta tudo dentro Eu quero ver se tu aguenta tudo dentro Vem que tu não vai se arrepender Aproveita que agora é pra valer Ela te goza e faz o teu movimento Eu quero ver se tu aguenta tudo dentro Não para, não pude que o teu momento é esse Vai se aquecendo, vai subir pelas paredes Chegou a hora, se liga que é agora Se prepara e novinha, tá na hora de sentar Novinha, desce, desce lentamente Depois tu sobe, aceleradamente E desse jeito tu deixar o clima quente E desse jeito tu deixar o clima quente DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Agora na parte dois Pesado em tio, o neguinho da dança É o progresso, liga a nós O Baleapa e o MC menor Os artistas da noite nem melhor nem pior Vem que tu não vai se arrepender Aproveita que agora é pra valer Ela te goza e faz o teu movimento Eu quero ver se tu aguenta tudo dentro Vem que tu não vai se arrepender Aproveita que agora é pra valer Ela te goza e faz o teu movimento Eu quero ver se tu aguenta tudo dentro Eu quero ver se tu aguenta tudo dentro Não para, não pude que o teu momento é esse Vai se aquecendo, vai subir pelas paredes Chegou a hora, se liga que é agora Se prepara e novinha tá na hora de sentar Novinha desce, desce lentamente Depois tu sobe, aceleradamente Novinha desce, desce lentamente E desse jeito tu deixar o clima quente E desse jeito tu deixar o clima quente Agora na parte dois Pesado em tio O neguinho da dança É o progresso, liga a nós O Paviapa e o MC menor Os atos da noite nem melhor nem pior DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Os melhores do Brega Pesado, pesado, pesado Pesado, 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 pesado e três